Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui vem falar, é o Vinicius e hoje eu trago um vídeo de arainha. Hoje estamos aqui continuando a nossa série da gente para o lado do último episódio, aonde a gente tá ajudando as formigas lá pra construir a aranha robô. E galera, eu também descobri uma coisa que eu não sabia, agora eu não sei qual era. Olha, aqui ó, a lista aqui do último episódio que eu terminei, eu descobri isso aqui ó, peça de ajuda das formigas, eu tô pedindo, eu descobri isso aqui ó, stickers. Quando que a gente vai pegar isso? Não me pergunte. Eu também tava vendo aqui galera, ó, peraí. Ora, entra aí, que a gente tem que conectar isso aqui, aqui na formiga, ó, peraí. Entra aí, não vai entrar. Não era pra entrar aqui? Acho que eu tô fazendo coisa errada. E eu descobri também galera, ó, se a gente fizer isso aqui ó, a gente pode dar uma planadinha no ar. Mas, se a gente for ficar fazendo isso, ó, eu vou tirar o... Os sons do jogo, pra não ficar com esse som. Show. Vai, 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 vai. Show. Oxi. Ué. Galera, como eu descobri como colocar ali, ó, volto. Graças a Deus. Galera, eu já botei aqui as patas. O que mais que eu preciso aí? Se apresentando. Você. Vamos dar uma lição naquelas formigas de fogo. Aguardando ordens. Me ajuda. Essa é a sua ordem. Vamos conversar... Deixa eu... Talvez eu tenha que reconectar esse escano aqui, peraí. Show. Ah, não. Deu ruim. Encaixa, 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 encaixa aí. Isso agora encaixou, né? Encaixou agora. É, tem que encaixar. Eu já botei esse aqui. Não, eu tenho que puxar. Puxa aí. Vamos... Agora acho que eu vou prosseguir pra cá, ó. Deixa eu ver. Aposento. Vamos vir pra cá, né? Não quero me aposentar. Com licença. Opa. Bom dia, camarada. Opa. Viu alguma coisa aqui, ó. Ó, ó, ó. Falei? Pegou mais outra larva. Mas acho que eu não vou usar muito essa técnica aí, não, de... Não peguei muito tamanho. Opa. Vou entrar aqui nessa porta. Opa. Essa pista é um achado? O quê? Só quem manja conhece. Eu não manjo. Ei, peraí. Desculpa, peraí. Desculpa. Deixa eu falar com o pássaro. E aí, rainha do skate? Passarinha e skatito na área. Tô tentando ensinar as formigas a andar de skate. Elas têm a atitude mais falta técnica. Sabe como é? Quer mostrar pra elas como se faz? Sim. Isso aí. Libera espaço, formigada. Que agora a chapa vai esquentar. Ai. Opa. Agarrar skate. Ah, não. Eu tô de skate. Calma aí. Não. Não, larga. Não é mais skate. Não, vou andar. Opa. Peguei. Vai. Isso. Olha a aranha. Falou o pássaro. Obrigado pelo skate. Opa. Peguei aqui. Um W. Levanta, skate. Levanta aqui, ó. Eu quero pegar o skate. Ui-ha. Opa. Difícil dar de skate isso aqui, hein? Peraí. Vai. Vai. Vai agarrar de skate. Opa, acho que agora eu peguei a manha. Peguei. Vamos tentar pegar as letras. Pega o skate. Vou pegar aquele I, hein? Vamos. Peguei. Vamos pegar aqui. O negócio pulou. Ah, não. Perdi o meu skate, não? Por que eu vou pegar o skate? Perdi o meu skate? Hi. Será que dá pra pegar sem skate essas letras? Se der, não vou pegar mais sem skate, não. Ah, sumiu. Tem que pegar mesmo o skate. Bora, bora. Peguei. B. Falta duas letras. Onde está? Não me pergunte. Vamos lá, skate. Não, não. Olha o B ali, ó. F. Não, peguei. Peraí. Peguei. Falta uma letra. Vamos, aranha. Aranha. Precisa não, não precisa ser depois. Vamos lá. Pega o skate, aranha. Aranha, pega o skate, aranha. Vem. Vou sair muito mal disso aqui. Acho que eu tô pior do que as formigas, com certeza. Quer ver? Não, a gente tá voltando aqui. A gente tem que seguir. Vou pegar esse skate. Bora. Aranha, skateista tá na área. Olha, manobra legal. Segura o carinha skateista, tá na área. Onde tá o dedo? O dedo... O dedo dedo. E dedo, dona aranha. Pelo menos, sabe onde tá o dedo dado? Ali! Peguei! Peguei! Um skate? Tá, acho que agora eu posso largar esse skate. Não aguento mais. Show. Vem quando é que pra quebrar, hein? Opa! Não! Essa pista é mó irada aí. Essa pista é mó irada. E aí? Quem é que manda a minha chapa? Curtiu o esconder de super secreto? Sim. Irado, truta. Pode ficar aqui o dia inteiro se quiser. Peguei! Um outro negócio. Opa! Vamos voltar. Vamos conversar com o pássaro lá de volta. Saímos completamente do... E aí, pássaro? Ah, não, não, não. Não quero. Ah, gente. Só pegou o skate, né? Pera aí. Deixa eu ver a minha coisa. Pera aí. Só o skate. É, acho que o Tab é aqui, né? Puxa! Ah, eu ganhei um skate! Que legal! É aí, ó. Agora tem uma sketch que nem você. Ui! Ha! Opa! E eu também ganhei um outro adesivo. Deixa eu ver aqui. Red bag. Não. Viramos uma... A aranha evoluiu, gente! Agora sim. A nossa aranha evoluiu, gente. A dona aranha agora é. A dona aranha. X, acho que o pessoal não vai me... Acho que o pessoal não vai me reconhecer, né? Pera aí. Aí, ó. Acho que o pessoal não vai me reconhecer. X, eu... Vamos ir descendo, né? Opa! Bom dia, camarada. Com todo esse trabalho, todo mundo aqui tá começando a ficar com sede. Será que eu poderia reativar a bomba de água pra... Pra podermos matar a sede? Acho que posso, sim. Mas, primeiro... Deixa eu ver o que tem pra cá. Como é que é dessa? Ah, peraí. Tem pessoa lá do outro lado. Acho que tem que... O que tem nessa porta aqui? Deixa eu ver. Ah, acho que a gente tá voltando. Peraí. Uma aranha. Tão voltando. Opa! Agora temos skate. Tô pegando o jeito disso aqui, hein? Tô virando crack. Já aí, eu conectei os canos. Ah, o que tem que fazer mesmo? Deixa eu ver. Encontro combustível. Encontro no guia. Trabalha as mandíbulas na forja. É o que é o quê? Forja. Então é pra cá que a gente tem que ir. Nossa! A dona aranha! Opa! Nossa, lá começou... Deu uma lagadinha, sabe? O FPS caiu que nem... Sobe, aranha! Acho que tá cortando a terra dela com alguma coisa ali. Opa! Mais um... Bom dia, camarada! Os canos de combustível estão completamente secos. Vai precisar recolher as bombas se quiser realizar o tratamento térmico. Vai até as tubulações. Onde fica isso? Quer dizer que a gente vai vir pra nada. Opa! Vivendo perigosamente. A gente vai voltar. A gente tem que ir pras tubulações. Onde fica? Ah, a gente fica aqui, ó. Pera aí. Tubulação. Isso! Eu tenho que vir pra cá. Oxe! Bomba de água. Bomba de propelente. E aqui? E aqui é o quê? Central elétrica da bomba. Acho que a gente precisa pegar... O negócio de bomba. De água lá pra as formigas. Ai! A gente tem que vir pra baixo. Como que a gente vai descer ali? Alguém me explica? Ah, tem um elevador aqui. Como a gente vai ligar esse elevador? Deixa eu... Dá uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Será que tem alguma engrenagem? A gente vai voltar. Não é isso que eu quero. Acho que a gente vai... Acho que não tem como ir pra lá. Tem um elevador, mas não funciona. Opa! Acho que eu sei que a gente vai pra lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegou. Tirou ali. Pegou ali. A aranha lá... Muito leve, hein? Será que tem mudança se eu usar isso aqui? Tá. Vamos lá. Vamos tentar outro, né? Vamos pra negócio de propelenta aqui, ó. Uma de propelenta. Vamos pra cá. Não, tá desligado. Acho que a gente tem que vir aqui por cima mesmo. Pera aí. Bora lá. Não, deixa eu ir de volta. Como é que a gente vai pra ali, então, hein? Ah, acho que a gente tem que vir pra cá. Ai! Eita, pega! A formiga despencou lá de cima. Ai! O deslizamento de terra tá ficando perigoso. Tava tentando consertar essa central elétrica pra liberar essas bombas. Mas eu escorreguei e caí. Pode me dar uma mandíbula? Ah. Pera aí. Será que consegue me tirar dessa vala? Acho que não é tão difícil, não é? Eu acho. Deixa eu subir. Acho que agora eu consigo te ajudar. Acho que foi, hein? Salve aí, amiguinha. Oi! Opa! Fechou. Cuidado, hein? Você tá com uma... Tem aí. Valeu pela ajuda. Isso que é amiga de verdade. Agora eu só preciso achar uma forma de consertar essa transmissão. Não preciso. Deixa eu cortar junto. Opa! Tem coisa ali, hein? Opa! Show! E se eu? Pera aí. Eu quero tentar levar essas pedras ali pro canto pra ver se eu consigo. Só se eu? Pera aí. Pera aí. Aqui? Foi! 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 Peguei. Acho que tem que vir aqui por cima, hein? Show! 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 Ah, galera! Acho que eu entendi. Mas primeiro? Show! Tomou 10. Show! Não. Não fiz errado. O negócio... Pera aí. Tá lindo. Tá lindo. Ah, agora sim tá funcionando. Ó, agora sim. Não, não. Tô segurando o F. O que? Ah, acho que sei o que tem que fazer. Fiz errado, fiz errado, fiz errado. Ó, tem que pegar esse aqui. Aqui ó. Tão vendo umas coisas aqui na configuração também? Porque ele vê isso aqui ó. A civilidade. Moda aracnofobia. Não, vamos ser a dona aranha de sempre. Ai! Ae! Deixa eu ver se vai desligar. Ó, desligou. Agora esse aqui ó. Tem que atirar aqui. Foi! Foi! Agora a gente tem que levar a engrenagem. A gente tem que levar esse aqui pra cima, né? Com licença. Poderia me ajudar. Opa! Que é o quê aí? Tem que lembrar. É que a gente tem que levar a engrenagem. Amém. Continuando... Vamos... Quer saber? Pronto. Tá, acho que eu liguei, né? Ah, acho que eu já sei, peraí. Amiga formiga, pode ficar aqui em cima, por favor. Deixa eu levar alguma coisa ali pra cima. Já sei. Cara formiga, você tá... Você vai... Fica aqui em cima, por favor. Daqui a pouco eu te tiro daqui. Coitado da formiga. Nossa, mesmo com elevador, o inteligente quase morreu. Ah, morri. Agora, pausa para a água. Aê. Vamos, opa. Nossa. Tá, vamos do jeito tradicional? Não. Falei jeito tradicional, não jeito mó. Graças a Deus. Opa. Opa. O que é isso aqui? Ué. Caiu. Acho que tem que conectar ali, ó. Aê. Opa. Aê. Olha o cano, ó. O cano. O cano. O cano. Tá, mas... Aquele botão ali vai ficar ali? Deixa eu ver pra que serve aquele botão. Ah, ele não ativa nada. Tá, né? Vamos só, vamos prosseguir. E outro botão aqui? Não. Já sei. Já sei. Fica aqui em cima, Skate. Por que ele não quer ficar aqui em cima? Quer saber? Quer saber? E eu matei aqui? E eu matei aqui, pronto. Eu acho que era pra usar aquelas... Pedra ali, mas... Eu acho que... Ah. Não, acho que... Deixa eu fazer do jeito certo. Será? Um Skate não consegue... Deixar um negócio ali. Agora uma pedrinha dessas? Eu não vi. Ah, não! Não vamos mentir, né? Não vamos reclamar. Ah, não consigo descer com o meu Skate. Ué, por que eu vim aqui então? Por que eu vim aqui? Fiz alguma coisa de errado? Será? Não sei. Só sei que eu vou prosseguir. Eu acho que era pra fazer alguma coisa. É só isso. Não, acho que eu fiz alguma coisa de errado. Não sei. Aqui tá ligado. Tem uns botão que tá ligado. Aqui, ó. Tá ligado ali. Tá ligado. Será que tem alguma coisa que eu não vi aqui? Ah, tem outra passagem aqui mais inteligente. Será que eu vou por ali? Será que eu vou por ali se eu posso vir por aqui? Ah. É... O tamanho da aranha... Da aranha... Da aranha nova me ajudou. Vamos só entrar aqui. Tem um cano ali. Com certeza eu tenho que encaixar ele ali. Ah. Não me pergunte. Como? Não me pergunte. Ah. Ah. Jesus amado. Galera. Esse puzzlezinho aqui. O puzzle mais impossível que eu já vi na minha vida. Eu só vou... Só vou... Só vou... Tô nem... Só vou pegar... Vou jogar uma teia... Uma teia... Se alguma teia pegar lá no... Elas que eu tinha feito... Vai dar GG. Pegou. Pegou lá... Pegou lá em cima. Não é isso que eu quero. Show. Aqui, ó. Ah, não. Peguei errado. De novo. Gruda. Gruda aí. Fica aqui em cima. Fica aqui em cima. Aí. Não foi. Não pegou. Não pegou. Não acredito. Pegou? Ah. Arrebentou. Aí. É só jogar aqui pra baixo. Aí. Agora... Eu grudo ali. Com a maranha. Você consegue. Aí. Quando você tem que levar pra lá. Bora, 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 bora. Aí. Só. Show. Deixei aqui. Você precisa arrumar uma teia. Consegui passar ali, ó. Então eu vou fazer um caminho. Ali. E depois um... Opa. Vamos ver se agora o nosso plano... O meu plano vai funcionar. O nosso plano... Ai! Não! Afundou. Eu tava dando errado. Por quê? Olha. Soltando. Sobe. Não. Não. Ui! Reconectei. Agora eu vou vazar daqui. Socorro. Jesus. Ai. Tomei uma bem dada. Opa. Só vamos voltar, né? Eita. Peguei. A água começou a subir. Não, 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 não. Sobe rápido. Peguei o caminho errado. Não. E agora? Nossa. Morri. 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 E de novo. Foi. Opa. Opa. Ué? Ah. Bora, bora, bora Vamos falar para as formigas que eu já li Agora a gente tem que voltar lá na forja Vamos tentar fazer tudo Esse negócio da mandíbula Hoje, a gente sai desse formigueiro Não aguento mais, acho que é para cá Acho que é para cá, né Não, é para Acho que aqui eu não vi Opa, show Treze Outro cano Outro cano Odeio cano Eu odeio canos Não é, espera aí, não é mais fácil Fazer uma peia para lá Se eu conseguisse alcançar Aí Eu vim aqui em cima Aí, ó Mais simples Descer Nossa Outra árvore Vamos pegar, né Larvinha de graça Vamos prosseguir Ou mais cano Não, peguei Não, peguei não é errado Aí, ó Não vai passar aqui Ah, tem que dar o meio certo Eu não queria fazer isso Mas acho que deu certo Aí, ó Aí, ó Ficou na frente, né Show Tercei uma teia aqui Pegue ali Queria pegar ali Tercei uma teia pra cá Eu posso aqui, ó Aí Tô errado agora Tem que entrar ali Não acredito num negócio desse Prosseguindo Não é a primeira, peraí Deixa eu desligar Tem coisa pra cá, ó Falei? Tem outra Segura, aranha Aí Show Não vou interligar, mano Não, não Eu posso Deixar as duas aqui juntinha Vamos mandar o elevador Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Se alavanca aqui é o quê? Ah, pra descer Duas larvinhas? De graça Dezesseis Aí Uma igrena Acho que a consulta é errada Buguei o jogo Jesus Amado Agora não Vai Acho que deu ruim aqui Não, não, não Não Agora sim Pode ligar Liguei Não, não, não Não, não, não Mais um Pausa Concluído Agora Tem mais uma Engrenagem Mas aonde? Vi Não... A gente tem que entender ali dentro. Aqui, ó. Ae. Opa, mandei errado. Pira aqui a teia, jogou ali. Eu acho que eu só vou jogar esse jogo aqui em live, hein. Tô pensando. É, só vai sem live. Vamos tentar fazer esse negócio subir. Ae. Já liga aqui, ó. Ativou. Agora, acho que a gente pode sair daqui, né. Já tá funcionando ali. Isso agora. Eu conecto os canos de propelente. Já foi. Já tá subindo ali os... Negócio de propelente. Ah, não, mano. Eu enrosquei na teia que tava ali grudada, velho. Vai, 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 vai. Isso. O cano tá aqui. Acho que é só a gente subir agora. Bora arainha, bora arainha, bora arainha do céu. Vamos, 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 vamos. A gente já fez o negócio aqui pra baixo. Agora falta pro outro lado. Ah, a gente já fez aqui, né. O de baixo. Ah, o de baixo. Ah, já terminou a nossa área aqui. Agora é só a gente voltar. Acho que eu tô voltando aqui pro negócio de propelente. É aqui em cima que a gente tem aqui, ó. As águas, o negócio já tá tudo vindo pra cá. Fala, fala, camarada Carl. Galera, descobrimos que essa fórmula aqui era o Carl. Agora a gente pode ir pra Forge. Porque a gente já ligou os... Ah! Nu! Opa! Vivendo perigosamente. Tô pegando o jeito. Fala. Ó, acho que essa aqui já foi, ó. Deixa eu ver. Bom dia, camarada. Agora a fórmula tá aquecida. Pode usar só até pra passar essas mandíbulas pela Forge. Olha, aqui, ó. Só que eu tenho que ligar essas engrenagens. Ali, ó, peraí. Sobe, sobe. Show. Vamos. Vem, engrenagem. Sobe. É, subiu. Ai, quer saber? Deixa eu criar uma teda aqui pra lá, ó. Pega aqui, ó. Ah, não. Peguei o negócio errado. Leve. Com licença. Agora a engrenagem, acho que agora eu consigo pegar ela. Peraí. Engrenagem de lá, tá. Opa, aê. Sobe. Liguei. Só botando essa aqui. Não. Fiz errado. Tem que tá mais ajustadinha. Daí eu. Pronto. Acho que eu vou... Peraí, acho que agora eu tenho que mandar a Forja aqui pra... Mandar as mandíbulas aqui pra cima, né? Mas é pesado demais. Pra... Pra aranha. Deixa eu só puxar aquela alavanca pra ver o que vai acontecer. Ah, é um elevador. Peraí. Fica aí, Forja. A gente já tem um bom começo. Tá ligado aí, irmã. Sobe. Sobe. Ah, aqui a gente liga. Peraí. Eu tenho que ligar essa... A negócio aqui. Eu vou esperar ela vir pra cá. Galera, ela só vai até ali, ó. E não vai. Agora, ó. Eu tenho que mandar... O negócio pra cá. Pra eu interligar ali. Mandei duas T erradas, né? Acho que já tá bem interligado. Só tem que vir aqui, ó. Quebrar todas as T daqui. Vai. Acho que eu tenho que interligar essa... Deixa eu cortar tudo isso aqui. Opa. Vai um pouquinho... Pra cá. Opa. Aê. Agora a gente só tem que ir interligado isso aqui, né? Interligado. Mais um pouquinho. Tem que interligar desse lado aqui, ó. Agora, só mandar pro churrasquinho. Nossa, essa orainha parece que ela anda mais rápido. Agora a gente tem que ir. Vamos lá pro outro lado. Agora a gente tem... Agora a gente tem... Com licença, camarada. Tô trabalhando. Ai. Que susto. Espera aí. Será que dá pra eu fazer isso aqui? Simplesmente isso aqui? Acho que é do negócio Acho que é a mandíbula Era uma vez uma aranha Nossa, eu voltei daqui É porque eu não tenho nenhum checkpoint Será que eu posso encostar na mandíbula? Não, acho que ela tá pegando o povo Como que eu vou tirar a mandíbula dali? Esse negócio nem veio tudo pra cá Ah, agora o negócio terminou de vir Show Ah Tá, já tive a minha resposta Não posso encostar ali Na mandíbula Cuidado, aranha Isso aqui é muito quente Tem uma aranha que nem você Você é muito frágil pra isso Opa Vamos lá, mandíbula Cai aí, mandíbula Oi Galera Eu tava olhando aqui Gente, se o volume da gravação tivesse muito alto Aí eu peço desculpa Porque eu não tinha percebido que tava muito alto Jesus Jesus, tava muito Porque restaurou tudo Não, isso aqui é muito Se tivesse muito alto Vem Ai Nossa Cuidado com isso aí Ainda tá quente demais pra eu entregar Mergulh isso naquele recipiente ali Isso Só tô Acho que tá pronto Quebrei Quebrei Era só Eu ligar isso aqui Eu só preciso saber Eu só preciso conseguir ligar Isso aqui Se eu conseguir, tá bom Não Aê Não tô conseguindo ligar Isso aqui Morri E eu morro Pior que eu faço Recipiente aqui de água E o negócio ali Essa dancinha da aranha é muito boa Não tem como resistir Aê Ligou Eu morri Mas eu morri Como que eu ligo isso aqui Morri 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 de novo E aí Vai Bom que isso aqui tá mais perto, né Se tivesse lá na forja aí, não Pronto Agora eu tenho que entregá-la pro carinha Acho que é eu mesmo Agora eu posso levar isso aqui, né Peraí Acho que é eu mesmo Ah, eu posso encostar Ah, então Leva aí Valeu O que eu tenho pra cá Ah, aqui eu voltei Aí Vem aqui Mandíbula Show Isso deu errado Não é isso aqui Show Uma ajudinha Vai, vai, vai Tem uma formiga Tem uma formiga lá em cima Acho que eu posso Vai, por Pra eu Calção Acho que eu vou Aí, ó Acho que agora é só encaixar essa Mandíbula ali Tá achou? Ei Não dá mal, camarada Vem aqui Para ter uma conversa Conversa Deixa eu ler Não sei Aí Só um segundo, camarada O pelotão já tá partindo Meu Deus Será que a gente vai usar isso Pra destruir aquele pássaro gigante? Já foi Ih, acabou E quebrou a perna A perna não Uau Que beleza Demonstração de força Camarada Aranha Pelo serviço prestado hoje Considera-se Membro horário Da nossa equipe De engenheiros Envia uma equipe Pra ajudá-la na missão Na superfície Eles vão colocar aquele balão Num ar Num piscada de olhos Dispensada Uh, valeu Agora Eu ganho um stick novo Agora tem um chapéuzinho Peraí Agora sim Vamos vazar daqui agora, né? Vamos embora Onde fica a saída? Não me pergunte Ah, peraí Eu tenho a entrada ali De saída aqui, ó Peraí A gente já sai lá em cima, né? Se não me engano A gente já sai aqui Já descer aqui Passar aqui Obrigado por tudo, galera Mas Agora Tchau Tchau A gente se vê depois Quem vai sentir saudade das formigas Comenta aí no chat É Marx, né? Ora, ora Se não é a nova mais Nova engenheira do pedaço Agradecemos a sua assistência A equipe já Está trabalhando Para resolver aquele Aquele seu problema Fale com Com o engenheiro Chefe Lá em cima do balão Agora sim Puxa, tem elevador Uh Agora bem melhor Olha Não precisamos fazer nada Olha as minhas pontes que eu fiz No primeiro episódio Cheguei Esse aqui é o É o Vlad, né? Show Opa Show Fala aí Saudações, colega engenheiro Sou o Vlad O mecânico de balões Estamos quase prontos Para a viagem Nas nossas vidas Aqui Então Esses diagramas Temos muito Trabalho pela frente Lindo da marimposa Remenos T0 Então quer dizer Isso aqui está tudo Para levantar voo Encontre uma forma Me deram balão Então quer dizer Que eu tenho que fixar Isso aqui Aqui em cima Então vamos começar O trabalho, né? Se for agora Isso aqui Levantar voo A gente vai encontrar O pássaro Opa Opa Eu entrei dentro Do balão? Ah não Pensei que eu tinha Entrado dentro Aqui galera Eu já revendei aqui O balão Vinícius Por que você sabia Que tinha que remendar Aqui, ó Teias de aranha Tava tudo aqui Com teias Eu tinha que remendar Já sabia Deu pensar assim Ah Acho que eu tenho que remendar Ainda estou dando Uma remendada De qualquer coisa Vamos falar com a mariposa Oi amiguinha Essas formigas Chegaram aqui Pouco antes de você E tomaram Cota da árvore Elas vêm me Empatrulhando Com esses projetos Há muito tempo Mas não tive coragem De dar o aval Fico feliz Que estejam Se ajudando Os planos delas Parecem sólidos Mesmo que Um tanto Mirabolantes Foi uma coisa Agora o que a gente Tem que fazer Opa Peraí Encontrar combustível Vamos lá O mapa aqui Ó Eu lembro No primeiro episódio Que ela falou Que 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 a gente Precisava de Achar As abelhas Então as abelhas Estão pra cá Né A gente vai ter que Seguir o trajeto Pra cá Mas na última vez Não tá Um Ou eu tenho que ir Mais pro pra cima Opa Achei um filete De Um Um bebê aranha Pequeno aqui Ó Peguei um Show Deixa eu conversar Com a aranha Lobo aqui Obrigado por trazer Essas pequeninas Eu só achei Tem que achar O resto Show Opa Peguei alguma coisa Opa Achei mais um Eu só vou pegar Essa aqui Mas não vou Entregar depois Vamos lá Pegou Consegui pra cá Né Mas não Acho que tem que Como é Mas não é pra cá Não tô entendendo Não é nada Opa Não Peguei Não Peguei Não Como que eu vou subir Aqui Não dá Não consigo Agora vai Peguei Achei outro filete De aranha Da Aranha Lobo Peguei mais um Aqui ó Tem que seguir pra cá Né Aqui aranha Aranha Tem uma missão Pra você A rainha Tá criando Uma nova Princesa Pra iniciar Uma comenda Novinha Em folha Hum A gente tem que Ajudar Já que vai Comer A gente vai ter Que ajudar A rainha Porque a princesa Dela Que vai ser A nossa guia Anota isso aí Quer ver que a princesa Dela vai ser A nossa guia Anota isso aí Mas pra criar a princesa Ela precisa De geleia real E pra fazer A geleia real Ela precisa De pólen E não é qualquer Pólen não Precisa ser pólen De orquídea rosa 20 grãos Deve o bastar Se trazer isso Até o alto Das copas Aposto que ela Vai adorar Traga 20 grãos De pólen Para a rainha Me dá uma carona aí Opa Isso aqui É o grão lá É Pegamos Dá uma Podia estar Dando minha carona Aqui né Pra cima Opa Tem mais um ali Pegamos Alto das copas 500 centímetros Jesus Coitada da rainha Opa Opa Mais um pólen Pra conta Opa Não Peguei mais um aqui Morri Vamos Vamos O pior que não tem Cheio de ponte Vou criar uma Pontezinha aqui Pra mim É mais fácil De eu subir Porque não tem quase Nem lugar Pra a rainha Segura Opa Que que é isso aqui Isso aqui é uma abelha Aqui é uma abelha Pequena Se for Pequena Deixa eu ver se Pegou Vamos subir Deixa eu ver se Tem alguma coisa Pra lá Segurou Opa Segurou Alguma coisa Ai Mas pegou Bem Segurou Alguma coisa Opa Opa Pegaram Uma estratégia Onde Tem alguma coisa Que eu não Peguei Aqui Será Essa mosquitinha Aqui Deixa eu ver Ah Essa mosquitinha Aqui Vamos Opa Filhote Aqui Show Solva ele Aqui Não pegou Nada Morri Deixa eu ver Se tem alguma coisa Ah Tem Pegaram aqui Pra me segurar Ah é Peguei no mosquito Show Tá fazendo Essas piripécias Aqui Não é Muito legal Aqui Tem que começar A fazer umas pontes Também Seria mais Eficiente Tomei uma Na orelha Fazer uma Ponte ali Opa Pegou Mosquito Come Nossa Olha que legal Fiz um caminho Fiz um caminho Ali Show Fazer vários caminhos Opa Tem um Cotec Polen Já temos Seis Polens No momento Show Tem alguma Tem alguma coisa Pra me segurar Lá em cima Opa Não Opa Segurou ali Ah Um Filhote de aranha Tem Polen Ali em cima 7 7 no momento Tem outra Aqui Opa Vamos Nossa Esqueci Que estava Rodeado Deixa eu ver Se eu já peguei Todos os paletes Daqui Peguei Tudo Daqui Só tem Que achar Pegamos Tudo Daqui Pegamos Aqui Aqui Só as partes Aqui Esse Que eu peguei Peguei Aqui Depois eu tenho Que voltar Pra ver O que é Mas Se eu não der A gente fica assim Eu acho que aqui Pra cima Não Opa Esse aqui Não Aqui Não tem nada Ninguém vai prosseguir Ah Aqui em cima Deixa eu ver Quantas coisas Que eu tenho Aqui Parece que Tem alguma coisa Aqui Opa Filhote Dois negócios Dois filhotes De aranha Temos sete No momento Oito Nove Opa Mais um Dez Resgatamos Dez Onze Agora Opa Opa O mosquitinho Ali Opa Ah Tá Deixa eu ver Se a gente já pegou Falta mais coisa Falta alguma coisa É pólen Eu acho Vamos fazer Opa Sabia que era pólen Deixa eu ver se é Só isso mesmo Dez pólen Acho que era pra achar Dezoito Faltou dois Ahn Falta mais alguma coisa Aqui Deixa eu ver se é A área que eu tô Essa aqui mesmo Falta alguma coisa Aqui Não podemos deixar Que alguma coisa Falte O que que é O que que é Não me pergunte Porque eu não sei Morri de novo Vai Peguei alguma coisa Opa 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 Acho que é um Mosquitinho Se for um mosquitinho Eu vou deixar ele aí Porque Outra abelinha Aurora Que abelha mais esquisita Essa Deve ter um par De asas bem potentes Pra ter conseguido Forar até esse galho Que tal Atravessamos esse trajeto Juntos Quero ver a sua técnica Pegar carona Mentira Vou não Se eu não Quiser esse filhotinho Aqui Eu pegava carona Mas A gente tá ajudando ela A gente vai pegar A gente vai ajudar Ela Achar os Ah Já que eu peguei Agora você não escapa Peguei mais um Pólen Opa Não pegou nada Deixa eu ver se a gente já pegou Tudo daqui Não ó Falta mais alguma coisa Nossa Tem muita coisa aqui Se eu ficar fazendo Essas piripécias No ar É muito bom Muito Muito Legal Acho que é pra Opa Mais um negócio Filhote de aranha Aqui eu morri Deixa eu ver se eu já peguei tudo Nossa Ainda tem mais coisa Pra pegar aqui Acho que eu já Explorei tudo daqui Então só Segui Ai Nossa Não Tinha um filhote de aranha ali Não pegou nada Aqui Acho que tem que fazer isso aqui Peguei 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 De novo Agora só tem que acertar Aquele filhote de aranha ali A parte mais difícil é essa Peguei Opa Peguei Peguei Ai Nossa Olha onde eu fui Parar Deixa eu pegar aquele galho ali Ah Aí não né Pegou Segurou O que que é Aranha Batou de cabeça ali Opa Abelha Abelha Opa Nunca vi Ninguém voar desse jeito Mas não posso reclamar dos resultados Continue voando como bem entende E boa sorte na sua coleta de pólen 360 metros Opa Mais um pólen Será que eu já peguei tudo dessa área Deixa eu ver Nossa Ainda tem mais O que que tem Será que é filhote de aranha Isso eu não sei Opa Não agarra Ele não agarra Ele não agarra Ó Opa Agarrou aqui Caraca Folha Opa Acho que Vai ter que O que que falta será pra eu pegar Acho que é só o celular aqui pra cima Que não faço a mínima ideia Acho que eu vou deixar coisa aqui Deixa eu Aí Esse aqui Eu já fui pra outra área Tô deixando alguma coisa pra trás E eu não sei o que que é Aí é triste Se eu ficar Fazendo essas peripécias É muito legal Já disse várias vezes E não canso Ah Acho que é esse mosquitinho aqui Mas Mas pra tirar dúvida Eu vou Eu vou tentar comer esse mosquito aqui Morri de novo Não aguento mais Acho que é esse aqui Acho que é aquele Ah Peraí Dessa vez não Deixa eu fazer umas pontas Deixa eu fazer umas armadilhas Tem que achar aquele mosquito Opa Peguei Ah Não quero pegar aquele mosquito Opa Peguei Nossa A cor A cor tá mais linda Ali na gravação Do que no jogo Não entendi isso A cor tá mais viva Não entendi isso Galera Galera Peguei E desisti Eu consegui comer Um Mas tinha mais coisa Vamos lá Tem que seguir pra cá Então vamos Opa Opa Não podemos deixar Não Opa Mais um mosquitinho Vamos pegar Opa Mais um pólen Décimo quarto pólen Temos quatorze pólen Quero ver Quero ver Aqui Só tem Opa Mais um filhote de aranha Temos mais um Peguei aqui Ai Que susto Mais uma abelha Vamos Já percebeu Como tem moscas De fruta voando Por aí Só umas Aposto que você Pode pegar Elas na sua Teia E devorá-los Só uma sugestão Se quiser bater Um rango Por enquanto Eu não quero Eu quero Pegar os pólen Olha uma Olha quem ficou preso Aqui na Na teia Da Pegar duas Coisas Pegamos 18 até agora Mais um pólen 16 Opa Será que tem coisa Aqui pra baixo Acho que não Acho que aqui é É void Se não desceu Mais a tela É void Ah Com licença Na abelha Agora vou pegar Esse mosquito Opa Peguei Opa Vamos né Temos 18 Mas eu tenho Que entregá-la Pra Opa Mais um Pra aranha Lobo O nome dela Eu acho Agora não vou lembrar Deixa eu ver 17 O mapa aqui Com certeza Eu não consigo pegar tudo Ah não Peraí Peraí Não 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 Ah Tem Acho que eu tenho Que pegar essas folhas Aqui ó Ela usa de paraquedas A aranhazinha Ui Ui Opa Pega Peguei Não 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 Eu nunca vou pra lá Acho que eu Acho que eu Tenho que Na marotagem É Eu tenho que pegar Aqui ó Ui Largou Pegou Aqui o filhote Temos 20 Resgatamos 20 No momento Ó Tem mais Polen Ali Ah morri De novo Não aguento Mais Nossa Ui Falta Dois Poles Eu acho Que tem Um aqui Embaixo Nossa Essa Aqui foi Nossa Por pouco Pegou Segurou Pegou ali Tirou Peguei aqui No Você não Posso Morrer Agora Morrer Agora Aqui Já é Tem Aqui Em cima A gente Tem que Agora Entrar Aqui Ainda Bem Esse aqui Acho que É mais Seguro Ainda Bem 20 Temos 20 Pó Temos 20 Os 20 Galera Vamos Vamos Para pegar Ali Ah Vamos Morir Nossa Nossa E aí É triste Como que eu vou sair daqui? Talvez do jeito tradicional. Ponte. Ponte. Opa. Ponte. 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 Ali. Tem uma ponte aqui embaixo. Ae. Ó tudo as copas. Pra lá. Então bora, né? Já temos 20. Só vamos seguir. Acho que tem mais aqui. Não era só 20? Só vou pegar aqui, né? Pro pro calção. Vai que, ó. Coisa demais, né? E o cara errou nas copas. Temos 9 mosquitos e 21 polens. Nó! Por pouco. Opa, mais um filhote de aranha. Peguei. 24? 24? Vamos falar, Cacá. Vamos. Opa! Você de novo! Que bom! Aceitou a missão do pólen. No alto das copas, eu fico um pouco mais adianto nessa direção. Espero que tenha os 20 grãos que precisamos. A rainha está esperando. A rainha está esperando. Eu tenho 21! Eu tenho um só a mais. Só pra avisar. Ai! Ai! Acho que eu tenho que pegar uma folha. Ah, ali é a folha. Ah! Larguei o botão. Não pode largar. Pegou. Jogou pra cima. Vamos descer. Gente, eu sempre morro numa bordinha dessa de espinha. Por quê? Não me pergunte. É porque eu gosto de morrer mesmo. Então vamos descer. Pode largar. Vem aqui. Opa! Vem aqui. Vem aqui. Peguei mais um filhote. Resgatamos 25 filhotes da aranha-lubo. Acho que agora é só a gente seguir em frente. Opa! Morri de novo! Vou pegar aqui a folha. Onde tem que seguir? Pra cima? Ou pra baixo? Ah! Aqui, ó. 500 metros. Centímetros, na verdade. Só. Opa! Mais um filhote de aranha. Peguei. Vamos só seguir aqui pra cima. Mais um aqui. Mais um aqui. Vamos subir aqui. Peguei. Opa! Abelhas? Não! Eu não acredito. Eu não acredito que eu subi tudo isso aqui pra morrer. Eu não acredito no meu próprio potencial. Próximo. Olha ele. Não tem nada onde a aranha pode segurar. Opa! Opa! Mais um filhote. 28 filhotes. Opa! Tem uma aranha aqui. Aqui! Você encontrou uma das minhas teias. Aposto que não consegue encontrar a próxima. Até mais. Mal educado. Nem me deu um oi. Já foi. Ah! Eu duvido que você acha a próxima. Blá, blá, blá. Nem me deu um oi. Tô esperando uma abelha aqui, ó. Me dá uma carona aí. É pior que ela deu mesmo. Pera aí. Ora, se não é a aranha. Ouvi dizer que você está ajudando na missão do pólen. Se tiver uns 20 grãos, pode entrar. A rainha está esperando. Chegamos, galera. Com licença. Com licença. Eu trouxe os pólens. Aí, ó. Tá aí. Seja bem-vinda à minha comeia, aranha. Ouvi dizer muitas coisas sobre você. Muitas coisas sobre você. E só pra avisar. Eu não consigo fazer uma voz diferente pra... Pra... Uma voz diferente pra... Pra... Abelha Rainha. Só consegui fazer aquela pra... Pra mariposa. Só pra avisar. Ouvir muitas coisas sobre você. Você trouxe o pólen para a geleia... A geleia real da princesa? Ah, sim. Isso vai produzir uma geleia poderosa. A nova princesa será magnífica. Aguarde aqui quando a preparamos. Garanto que ela vai te adorar. Vai ter... Vai adorar te conhecer. Rabelha Mousse. A sua princesa chegou. Ela é linda. Que asas poç... Que asas poçantes. Agradeço ao trabalho de todos na produção da minha geleia real. Querida aranha. Aranha. Minha mãe me contou a sua história quando eu repousava ao... No meu... Em meu alvéolo. Matou o português. Matou... Matou o português. Está planejando uma missão de resgate em uma ilha mágica no céu? Mano, é um pássaro? Não consigo pensar em uma aventura melhor para estrear as minhas novas. As minhas asas novas. Venha comigo. Vou levá-la para casa e ajudá-la a se preparar para a nossa viagem. Encontre um guia. Bora, Belinha! Agora que só falta encontrar o combustível, resgatar da aranha lobo e encontrar as teias douradas. Caramba, é longe, hein? Jesus! Me larga! Eu falei para me largar, mas não no meio do nada. Me largaram no meio do nada, olha. Me largaram no meio do nada, olha. Acho que é por acaso. Acho que ela me enxergou perto de casa, não é? Pera aí, deixa eu ver. Nossa! Que queda! Espera o elevador. Enquanto o elevador não chega... Opa! 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 Cheguei E aí Desculpa, mariposa Veja que você tornou amiga da realeza No alto das copas Sabia que as abelhas Se interassiam Como é? Peraí Interessariam em ajudá-la No resgate Elas adoram embarcar Em aventuras pelo céu Talvez essa nova princesa Consiga expulsar O pássaro e construir a colmeia Dela na terrível Pérgula Celeste Seria um dia Inesquecível Vamos subir aqui em cima do balão Que eu vi que ela tá aqui Então esse é o balão Que nós Nós levaria para Ilha Mágica no céu Ele nunca Ele nunca Chegará lá Nessas condições Deixe-me dar um jeito nisso E ela vai lá Consertar o balão Olha A gente já Remendou A gente já Colocou Agora você pode achar Os combustíveis Tcharam Agora não teremos Mais problemas Esses Remendos de cera Não deixarão Passar nada Agora a gente Agora a gente Precisa achar Os O combustível Que acho que é lá Na ilha do Ilha não Que que é esse cara aqui Pera aí Autopredadora Eu sou o Lorde Moscão Lorde Moscão Suas presas São pequenas demais Para me devorar Se os meus Se os meus Semelhantes Lhe Causarem digestão Venha me visitar Encontraria Uma Encontraria Ah não Ah deixa Não Cai tudo Seu Vamos Vai 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 Aê Vamos Ui Mais um mosquitinho Para a conta Olha É bem mais rápido Mais um mosquitinho Doze Por que é sorte Esses mosquitinhos Será que eu vou Virar um mosquito Como Opa Aqui Desce Ponte Que eu preciso Passar Pera aí Vai descer Acho que dá Vamos logo Se der ruim Ah não Fazer aquática Isso aqui dá um bucha Como que eu vou subir Aqui Acho que Acho que Eu tenho que Pera aí Acho que A ideia É que É que eu Ficar fazendo isso aqui Marcou ali Opa Tem ali Opa Peguei Vamos lá Para o outro lado Ah Nem vi isso aqui Que tragédia Opa Não me incomoda Não me incomoda não Mosquitinho Você não é o meu problema Agora Vamos Oi Era uma vez Uma aranha Opa De novo Calma Não deu Pera aí Nossa Olha Onde foi parar Tem Olha Acho que dá Acho que até dá Mas Eu não consigo Pegou aqui Acho que Volto lá embaixo Não é É o problema Mas Aí que Fica o problema Né Peguei 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 Aqui Será que Dá Pelou Opa Eu falei Pelou Ele pulou Vamos Só subir Peguei Ali Não 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 Opa Pegou Ali Não Ainda bem Pera Agora Fiquei pensando Em uma coisa Será Ah Fico Subindo Deixa eu ver Umas coisinhas Aqui Pra cá Um Tá Então Foi isso Galerinha Espero que vocês tenham gostado Dessa live Aqui Né Do jogo Da aranha E é isso Espero que vocês tenham gostado Falou Até mais E tchau